Boa tarde, colegas vereadores, quem nos acompanha aqui no plenário, quem nos acompanha através da internet, TVL. Primeiro assunto de hoje, e eu perdi a conta quantas vezes já trouxe esse tema à tona, eu pauto mais uma vez aqui a ligação Velha Garcia. Infelizmente, não é aquela prometida sempre em campanha política, em horário eleitoral, como vocês podem ver com a ajuda da TVL, aí para a gente relembrar um pouco. Para melhorar a sua e a nossa mobilidade, na região das velhas, Napoleão declarou, vai tirar as grandes obras do papel, confirmou que vai concluir a ligação Velha Garcia. Para renovar sua mobilidade, investirei na ligação Velha Garcia. Como este, teve vários outros vídeos, na época da campanha, agora ele já renunciou, o Mário assumiu e será direcionado a ele as cobranças. Napoleão e Jovino não fizeram, fazia parte do rol de promessas de campanha deles, veio Napoleão e Mário agora, então sobrou o Mário agora. Queremos ver o que será feito, pois sequer projetos para a tal ligação Velha Garcia foram feitos. Se era ali na rua João Pessoa ligando com a arma rússia, não sei, se era para ser um túnel ou não, também não sei, mas sem projetos, vereador Caminha, sequer recursos poderão ser captados. E daí sou obrigado mais uma vez a bater na tecla da reabertura da rua Ville Henkos com Antônio Zendron, que desde 2008 está interditado. E é da época do João Paulo Cláudio Binda, a qual Mário Delbran já fazia parte também. Mas vamos focar no assunto, aqui agora, com algumas imagens da TVL que fizemos ontem, novamente, em loco, lá na via interditada. E uma nova matéria sobre isso estamos fazendo. Então, onde estamos cansados de reivindicar a reabertura dessa rua, pelo menos para carros pequenos, proibindo o tráfego de caminhões, por exemplo, até que essa via não ofereça condições para a passagem desses tipos de veículos, mas para motos, por exemplo, motos lá já passam, jipe, inclusive, informações tem também que estão passando, porque, como outros vereadores aqui já viram e visitaram, é pouca coisa que tem lá para fazer e dar condições de passagem. Patrola, emacadama, limpeza, algumas travessas e tubulações e retirada de algumas barreiras em um pequeno trecho onde houve deslizamento. Onde, por sinal, não há casas, residências que possam vir a ficar em risco por isso. A reabertura dessa rua pode, sim, ajudar e muito no caos da nossa mobilidade urbana, mobilidade urbana encurtando a distância entre essas duas grandes regiões da nossa cidade, o Garcia e a Velha. Cansei de fazer indicações, requerimentos, ofício, abaixo-assinado, até trouxe um aqui, a TVL pode mostrar, olha só, a grossura do abaixo-assinado. É um livro, senhores vereadores. É um baita do abaixo-assinado, vereadorito. Sabe o que é isso aqui? É um caminhão de assinaturas, senhores vereadores. Um caminhão de assinaturas de abaixo-assinados da população que a gente fez, cobrando a reabertura daquela rua que liga a Velha com o Garcia e, até agora, nada. É um verdadeiro livro. Muitas assinaturas e que protocolei junto ao gabinete do prefeito há muito tempo atrás e sequer resposta recebemos. Tem algumas fotos também, Ari, ali, da visita que fiz de novo lá na rua interditada, onde, por sinal, encontramos a última ponte de madeira lá em péssimo estado, passou ali nas imagens também, já pedimos ao engenheiro maior que atenção. Tem uma foto, inclusive, dessa ponte também. As corredeiras podres, pregos que podem furar pneus expostos, enfim, nessa comunidade querida, conhecida como Zendron, que também faz parte do tal reino do Garcia, mas que muito está esquecida. Também perdeu a escola em 2008, perdeu a creche em 2008 e nunca mais receberam elas de volta. Onde também tem as tais ruas de Placa Amarela, a necessidade de regulação fundiária, enfim. Espero que o Poder Público, o vereador, o líder do governo, agora não está no momento, demais, o prefeito Mário, preste atenção nessa pauta que trago mais uma vez. O povo está cansado de esperar pela reabertura desta via, enquanto a prometida, em campanha e oficial, não sai do papel, a ligação Vila Garcia, sequer projetos tem. Tem fotos, inclusive, ali, da visita, já que estava lá no Zendron, no SF Wilson Gomes Santiago, também que fizemos, conversei com a equipe de saúde, agente do Comitário de Saúde, e onde, sempre que possível, temos feito essas visitas surpresas, por sinal, para ver como está o atendimento, saber das demandas, dificuldades, nos colocando à disposição para ajudar nas reivindicações. Concedo a parte. Com autorização do orador, o vereador Jovino Cardoso. Obrigado, vereador Ediliano, conceder a parte. Quero parabenizar por trazer vários assuntos, em especial a ligação Vila Garcia. Ligação Vila Garcia, com laudo, inclusive, de geólogos da Secretaria de Serviços Urbanos, com defesa civil. O custo para manter aquela pista como estava antes, em 2008, é, em média, R$ 150 mil. Eu acredito que é importante essa ligação, temos que trabalhar junto à deputada Ana Paula, à deputada Ismael, à deputada Jean, para viabilizarmos, então, esse recurso junto à defesa civil do Estado, se é que o município não tem condições, para podermos fazer um atendimento a contento da comunidade do Grande Garcia, do Grande Velha, da cidade de Menau. Parabéns por trazer esse assunto. Obrigado, vereador Jovino. Sei que, provavelmente, inclusive, na condição de vice-prefeito, no primeiro mandato de Napoleão, não tinha o poder de estar resolvendo essa situação, com certeza, que o Napoleão deixou aí, para o segundo mandato, e agora deixa para o seu atual vice, e agora prefeito, Mário Delbran. E a gente espera que seja, o quanto antes, resolvido essa novela, esse nó que não se desata aqui no município de Menau. Quero, na tarde de hoje, também, tem as fotos aí, parabenizar a nova diretoria da Associação de Moradores do Ribeirão Branco, no Paço Manso, eleita no último sábado, onde a chapa 1, encabeçada pela senhora Juscelet, foi a vencedora, e a número 2, era encabeçada pelo senhor José Luiz. E foi uma disputa acirrada, voto a voto, onde as duas equipes devem seguir unidas após esse processo eleitoral, trabalhando em prol dessa comunidade. Pois não há ganhadores ou perdedores, vereadorito, quando se quer, de fato, fazer um trabalho sério em prol da comunidade, na busca de soluções para as demandas, problemas, necessidades, enfim. Continue contando com o nosso apoio, no que for possível, em parceria, pois nosso mandato valoriza não só esta, mas todas as associações de moradores que fazem um trabalho sério em prol de suas comunidades. Tem, na sequência, a foto da reunião que tivemos no último sábado, no texto Salto, com moradores de uma transversal da rua Bernardo Chaidemanto, que estão preocupados em buscar melhorias para a sua rua, e esperamos que, unidos com a organização, a mobilização, possam ter êxito em seus objetivos. Estamos de segunda a segunda presente aí na comunidade, buscando apoiar o povo em suas demandas e reivindicações. Presidente, consegue mais dois minutos para concluir? Mais dois minutos, V. Exª. Como pauta positiva, foi realizada a manutenção, tem as fotos aí da ponte de madeira na rua Franz Müller, a última ponte, tem algumas pontes nessa rua, infelizmente algumas ainda são de madeira, apesar de serem corredores de serviço, já deveríamos ter lá todas elas de concreto, mas na última ponte de madeira da rua Franz Müller, lá próximo ao ponto final de ônibus, no Ribeirão Guibim, onde agradecemos a equipe da URB, Engenheiro Maior, Procopio, Secretaria de Conservação Urbana, por atender mais essa reivindicação feita pelo nosso gabinete. Também tem algumas fotos ali, após inúmeras reivindicações, parece que, enfim, será... Tem uma foto, aliás, do terminal da fonte ali, após inúmeras reivindicações, parece que, enfim, será solucionado, está sendo solucionado, e reformado o telhado terminal da fonte, que em breve esteja concluída essas obras, e os demais terminais tenham a mesma atenção, pois mostramos aqui a situação desse terminal, quanto tempo ficou ali com essa situação do telhado na situação que estava, e também agora esperamos que os demais tenham a mesma atenção. A gente viu há poucos dias, trouxe imagens aqui, inclusive, da situação no terminal do aterro, chovendo lá em cima dos usuários de transporte público, um verdadeiro descaso, que é exemplo do que está sendo feito aí, e que demorou, por sinal, mas, enfim, está sendo atendido, se faça nos demais terminais também. Nós precisamos de qualidade, não só dentro dos ônibus, que já oferece pouca, muitas linhas aí ainda, o povo anda socado igual sardinha no horário de pico aí na cidade, várias linhas e horários cortados, e ainda dentro do terminal, às vezes, ainda a gente enfrenta dificuldades por falta do zelo, do cuidado, da manutenção também que é necessária. E, por fim, tem algumas manutenções e recuperações dos estragos da chuva no último dia 31 de março, sábado de véspera de Páscoa, que aconteceu aqui no município, onde a gente tem acompanhado alguns atendimentos de indicações, reivindicações que fizemos, a exemplo da rua Joaquim Garo de Souza, onde foi retirada a barreira, feita a limpeza ali no local, a rua Alvin Crank também, transversal da rua Bruno Hidger, e outras ruas também que foram atingidas pela enxurrada, pelo temporal do último dia 31 de março, e a gente tem registrado aqui também os pedidos quando são atendidos. A gente trouxe as demandas, trouxe as reivindicações, quando nos atende, como a gente sempre faz, com a nossa coerência, que é peculiar, com a nossa forma de trabalhar aqui, a gente traz aqui também o registro do antes e o depois, e o depois é quando está sendo atendido. Eu relatei aqui, inclusive em aparte, quando falava ao vereador Zeca, que falava de algumas situações em algumas ruas, a situação, e reforço aqui novamente, de ser resolvido aquele problema de um buraco que está há semanas, já lá na rua José Reuter, de fronte à capela Nossa Senhora Aparecida, causando risco aos motoristas, ciclistas, pedestres, uma grande cratera que tem lá, e é necessário realmente dar uma solução para aquela situação. E hoje ocorreu uma situação de uma cratera ali, inclusive na rua José Reuter, bem na bifurcação ali no trevo com a rua Iona Roof, no trevo ali do Lojão Progresso, enfim, ali, uma situação bem complicada, onde um carro, inclusive, há pouco recebemos a foto, mergulhou, inclusive, naquele buraco, naquela cratera, e precisa urgentemente da atenção do poder público para esses ambos locais na rua José Reuter, que, por sinal, merece uma atenção numa geral naquela rua lá, que há bastante tempo está abandonada pelo poder público. Obrigado. Obrigado. Obrigado.